No domingo, dia 30 de outubro, cerca de 5,4 milhões de eleitores catarinenses vão exercer o direito ao voto no segundo turno das eleições, ajudando a escolher o próximo presidente da República e também o próximo governador de Santa Catarina. A estrutura montada para o pleito abrange todos os 295 municípios catarinenses. Serão mais de 3.500 locais de votação e cerca de 16.600 urnas. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Leopoldo Brigman, falou sobre os preparativos para o dia da votação. O gabinete de pronta resposta já está ativo, não reunido, mas sobre aviso. Ele se reúne efetivamente no sábado, ou seja, se reúne desde a CASAM até a Polícia Federal para efeito de algum problema de clima, problema de água, luz, enfim. Embora a urna eletrônica tenha a bateria por 12 horas de possibilidade de trabalho, a gente também tem que contar que pode até dar um problema de água num prédio, luz no prédio, enfim. Isso tudo está sob a batuta desse comitê de pronta resposta. Segundo o presidente do TRE, 7 mil urnas eletrônicas estão reservadas para casos de contingência, quando, por algum motivo, uma urna precisa ser substituída. Brigman também falou sobre as filas registradas em alguns locais de votação no primeiro turno. Segundo ele, a expectativa é que a votação seja mais rápida neste domingo. Na primeira eleição, todos viram que foram cinco eleições. Então, nós tivemos deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. Torna mais difícil para todo mundo. Nós tivemos também uma grande elevação de eleitores que eram facultativos, por exemplo, acima de 70 anos, que foram efetivamente fazer a inscrição novamente, habilitaram o título, houve um contingente muito grande. Também fizemos a campanha do chamamento do adolescente, de 16 a 17 anos. Isso tudo trouxe, efetivamente, o maior número de eleitores às sessões. Em todo o Brasil, 12 estados terão segundo turno de votação também para governador. Nesses casos, na hora de votar, o eleitor vota primeiro para governador e, em seguida, para presidente da República. Na cidade de Canoinhas, no Planalto Norte de Santa Catarina, os eleitores terão mais nomes na lista de votação. Lá será realizada uma eleição suplementar para escolha do novo prefeito e vice, já que os atuais foram afastados. Em todos os casos, é importante lembrar que o eleitor precisa apresentar um documento pessoal com foto para acessar a cabine de votação. É permitido levar um papel com os números dos candidatos anotados, mas é proibido o uso do celular na urna eletrônica. Dúvidas podem ser tiradas no site do Tribunal Superior Eleitoral www.tse.jus.br